Alô pessoal, estamos aqui do Xuxis Luke, trabalhando a partir entre Marcelo e Chico Bike, né, Marcelo e Chico Bike, e o Xuxis Luke, que é 24 no Guará, o Xuxis Luke é o canal do Xuxis Luke no recanto, aqui no Guará, trabalhando a partir entre Xuxis, entre Marcelo e Chico Bike, direto do Xuxis Luke, Marcelo e Chico Bike, Chico Bike cegando, Marcelo jogou, vamos ver a jogada do Chico Bike, o que ele faz agora? O homem é perigoso, olha! Marcelo e Chico Bike, Esse é jogo, esse é jogo bonito! E agora, Marcelo? Muita bola embolada aqui! Jogou bem! Jogou bem! Jogou bem! Jogou bem! Jogou bem! Jogou bem! Canal do Sinuquinha do Recanto direto! No Snoop do Xuxis, 24 no Guará, para a partir do dia de Chico Bike, e Marcelo É o canal do Snoop do Recanto, aqui no Guará E o Chico do Bike está crescendo no jogo. Saiu, Chico, saiu? Matou? Será, Chico? Vai perder a primeira fatia, Chico Pai? Será? É o Padre Negra? É o Padre Negra? Não, mãe. Eu vou gravar. Ei, Marcelo. Marcelo ganhou a primeira, hein? Vamos lá. Tá um a um. Tá um a um? Vou desligar, vou gravar por um, por outro. Vai cada um.